Olá, sou Brenda, e vou narrar para vocês o dia do batizado das Lindas Fofuras, Isadora e Júlia, que aconteceu em 5 de novembro, na cidade de Ourofino, Minas Gerais. No sítio Toscana de Ourofino, do Juliano, a tarde-noite foi demais. Cenário lindo, com um pôr-do-sol digno de registro. Algumas cenas do drone também mostra panorâmicas do alto. Iniciou-se com muitas entradinhas, com fundo musical perfeito, do Top Gun, tudo foi regado a bebidas geladas, cervejas, vinhos, refrigerantes e champanhe. Olha, teve ainda um almoço joia para finalizar. A sobremesa veio de bolo recheado molhadinho, e bombons finos. Foi uma tarde inesquecível, parabéns às novas integrantes do catolicismo, abençoadas por Deus, as Lindinhas, Júlia e Isadora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. E então eu face a fine encurtada Meu amigo, eu estou cedido E eu estou a minha casa, de qual eu estou certeza Eu amo, eu amo, eu amo isso Morra, eu nãoo, eu amo, eu amo, eu amo Começa bem, eu amo isso Boca, Boca! 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 Boca, Boca!